Música Agora nós vamos conhecer o que acompanha a Smart Beetle. Vem na embalagem nós encontramos um envelope plástico. Dentro dele nós temos uma sacola de tecido para guardar a linha Braille. Temos o CD com um drive para o JAWS e para o leitor de tela NVDA. Temos o manual em Braille. Aqui nós temos a Smart Beetle. Uma linha de 14 celas. Possui na parte superior o teclado tipo Perkins. No meio nós temos teclas de função e a tecla de espaço. Na parte inferior nós temos a tecla de deslocamento. E as celas Braille aqui. Acompanha um cabo USB. Para você conectar no computador. Ela possui conexão Bluetooth. Acompanha também a fonte B-Volt. Você pode carregar a linha na energia ou através da porta USB do computador. Acompanha também uma capa de couro. Essa capa de couro acompanha também uma alça para você poder carregar ela. Eu vou encaixar a linha Braille dentro. Para você ter uma ideia de como que fica. A abertura é bem justa mesmo. Para a linha não ter movimentação aqui dentro. E ficar extremamente segura. A linha Braille já está totalmente protegida na sua capa de couro. Na parte lateral você tem acesso para ligar a linha. Na parte de trás você tem o acesso para conectar o cabo USB para conectar no computador ou o cabo de fonte. E na outra lateralzinha aqui você tem o cabo de reset. Para maiores informações visite nosso site www.tecnovisao.net